Olá pessoal, bom dia! O jogo entre Palmeiras e Flamengo, válido pela Supercopa do Brasil 2023. É onde o campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro se enfrentam. Onde vai passar? Que horas que vai ser esse jogo, pessoal? Esse jogo, então, será no Mané-Garincha, em Brasília, no dia 28 de janeiro, sábado de 2023. O jogo será às 16h30min, horário de Brasília, ou seja, 4h30min no horário de Brasília, pessoal. Esse jogo, então, válido pela final da Supercopa, é um único jogo, ele terá transmissão nos seguintes canais, pessoal. Você vai poder acompanhar aí nos seguintes canais. A Globo vai passar para a TV aberta, a Globo, e a Sport TV também passa no jogo, pessoal. Então, Palmeiras e Flamengo, dia 28 de janeiro de 2023, às 4h30min, transmissão da Globo e da Sport TV. Um grande abraço, bom jogo, diz aí quanto você acha que vai ser. Até mais!